voltando com vocês aí estou aqui na rua sebastião furlanico no cruzeiro do sul aonde os munícipes aí pede pra que a prefeitura e a secretaria do meio ambiente toma uma providência aqui de fazer aqui a roçagem aqui do local já que o mato está predominando aqui na academia ao ar livre aqui no cruzeiro do sul em pontos diferentes então fica aqui o registro aqui né que o munícipe nos entrou em contato conosco ea gente veio conferir aqui ó academia e o mato deixa eu ver está aqui o registro aqui pelo portal sb notícia que a secretaria meio ambiente aí ou a prefeitura toma uma iniciativa aí e fazer uma roçagem aqui porque aqui não dá pra as crianças brincarem você pode observar fica numa rua principal aqui do cruzeiro do sul e vale a pena e dá um talento aqui mas detalhe você pode acompanhar conosco também no portal sb notícia e deixar suas sugestões de pauta né elogios também o local que foi feito os trabalhos que foi cobrado da prefeitura e foi realizado e também as cobranças tem que ser né e o portal sb notícia ea rádio brasil vai aonde a população pede e estamos aqui no bairro cruzeiro do sul esperamos aí que a pasta desta secretaria tal uma providência e possa fazer essa limpeza aí né até esteticamente bonita aqui próximo avenida aqui campinho não dá pra se jogar bola e aonde você pede a rádio brasil vai o portal sb notícia também levar as informações em tempo real e ajudar também a prefeitura né mostrar os problemas que existem e o que pode ser feito estamos aqui para ajudá-los e mostrar isso não precisa de protocolo porque leva mais tempo ainda mas quando você for fazer algum pedido alguma coisa faça protocolo porque o protocolo ela tem mais força do que falar por telefone porque telefone não funciona né fica aqui fica aqui o registro então pelo portal sb notícia e rádio brasil e futuramente vamos passar também a fm vai poder acompanhar conosco o problema do mato aqui é carrapato mas olha tá assim ó no mesmo ângulo você vai encontrar isso fica aqui o registro então